E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao Vamos Matematicar. Aqui é o professor Luiz. Nós vamos fazer agora uma atividadezinha sobre relação de ponto e reta, o que nós chamamos de semiplanos. Bom, a equação da reta é dada por ax mais by mais c igual a zero, equação geral da reta. Aqui eu coloquei várias relações matemáticas, mas nós temos aqui uma equação de reta, por exemplo, esta daqui. O que nós vamos fazer aqui seriam alguns exercícios, como se fosse atividade, propostas de matemática na parte de geometria analítica. Nós temos a primeira questão, que envolve duas das inequações, as duas primeiras inequações. Determine a região do plano, cujos pontos têm coordenadas x, y, satisfazendo o sistema de inequações. 3x mais 2y menos 5 menor ou igual a zero, 2x menos y mais 4 maior ou igual a zero. Se nós fizermos, então, a resolução do sistema, a solução seria a intersecção das duas inequações. Então, esta primeira inequação está aí. Vamos lembrar que, como tem o igual na desigualdade, a linha que representa a reta e passa por estes pontos, ela é uma linha contínua. Correto? E nós temos a segunda inequação de reta, que é esta daqui. E temos também os pontos que representam esta reta. Portanto, este ponto que eu acabei de marcar é o ponto de intersecção das duas retas. Se eu quisesse saber qual é o ponto de cruzamento de duas retas, este daí representado. Notem que esta primeira inequação, o 3x mais 2y menos 5 menor ou igual a zero, tem esta região. E a segunda inequação, 2x menos y mais 4 maior ou igual a zero, tem esta região como solução. As duas juntas, nós teremos, então, como solução, esta região marcada aqui. Esta é a solução desta primeira questão. Vamos, então, aqui, representar a equação da reta 3x menos 2y menos 6 igual a zero, que é esta daí. Para marcar o semiplano, o que nós fazemos? Vamos lembrar. Nós escolhemos um ponto qualquer, de preferência, a origem, no caso, este ponto, zero, zero. Substituímos lá na inequação, que é esta de baixo aqui. Quando nós substituímos este ponto, zero, zero, na inequação, nós vamos verificar a inequação, se ela é verdadeira ou se ela é falsa. Caso a inequação for verdadeira, vamos marcar a região onde o ponto está localizado. Caso a inequação for falsa, marcamos a região oposta. Substituindo zero e zero aqui no x e no y, nós teremos zero menos zero menos 6, resulta menos 6. Menos 6 é maior que zero? Menos 6 não é maior que zero. Falso. Portanto, vamos marcar a região oposta de onde está o ponto. Nós temos outro exercício que também fala sobre inequação, e vai mostrar também a intersecção de duas inequações de reta, que é x mais y menos 4 maior ou igual a zero, que nós teremos esta região como região marcada, e x menos y menos 1 menor ou igual a zero, que teremos esta região marcada. Observe no gráfico que a solução deste sistema de duas inequações é esta região aqui, o cruzamento dos dois semiplanos, o cruzamento das duas regiões. E, para finalizar, vamos também representar graficamente a solução deste último sistema de inequações. 4x menos 3y menos 12 maior ou igual a zero, que quando nós marcarmos teremos esta região, e 2x mais y menos 2 maior ou igual a zero, que ao marcarmos teremos esta região. Então, se nós observarmos, nós temos aí as duas regiões marcadas. 4x menos 3y menos 12, que é esta, e 2x mais y menos 2, que é esta. Fazendo a intersecção das duas, esta é a região, esta será a solução do nosso sistema de inequações. Fizemos aqui, então, alguns exercícios envolvendo a posição relativa de ponto a reta, também conhecida como semiplano. Espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo, dê o seu joinha, ative as notificações, fique sempre de olho nas novidades do canal. Se inscrevam no Instagram, e também se inscrevam no nosso canal do YouTube. Vamos matematicar com vocês!